Acesse no Youtube, Neto Divulgações Sucesso do Pregação pra tocar no Paredão, daquele jeito Alô, vem Silva, tem Groover, oi Vamos fazer uma festinha na casa de praia Convidar as blogueirinhas e as mais top da quebrada Vou ligar meu Paredão, que hoje a noite promete Vou sarrando o gostosinho do jeitinho que tu pede Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Vou sarrando o gostosinho do jeitinho que tu pede Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Vai ser toma, 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 mete, mete, mete Eu vou sarrando o gostosinho do jeitinho que tu pede Toma, toma, mete, mete, toma, toma, mete, mete Vai ser toma, 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 mete, 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 mete, mete Vem, vem Liga o paredão que hoje tem putaria Liga o paredão que hoje tem putaria Tem a loura, a morena, a pretinha, a ruivinha Joga, joga Joga, joga essa raba pros cria Joga, joga essa raba novinha Joga assim ó Trajado de lalá, onde tudo acontece De copão na mão, a novinha enlouquece Desce, 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 empina a raba pro chefe Desce, 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 empina a raba pro chefe Desce, 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 empina a raba pro chefe Desce, desce, desceu, oi! Ô novinha, eu não sou chefe, ô novinha, eu sou seu patrão Vem jogando a raba no patrão Eu não sou chefe, sou seu patrão Vem jogando a raba no patrão Eu não sou chefe, sou seu patrão Joga pro patrão Eu não sou chefe, sou seu patrão Joga pro patrão Isso é um pegação pra tocar nos paredão daquele jeito Sete do Pegação, pai Dota mais uma Liga o volume do Paredão A gente não vinha dessa até o chão, viu, pai? Esqueça tudo, bebê! É P de Pagodão do Pegação Tá ligado, né? Paredão na favela, hoje vai rolar Convidei as blogueirinha e a pet pra adotar Como de costume, vai rolar putaria A ideia é uma só, só acaba no outro dia Tu gosta de moto? Tu gosta de moto, novinha? Tu gosta de moto? Tu gosta de moto? Vem! Quer se tá na minha garupa? Vou mostrar como é que é Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada Não para não! Oi! Vai levar botada em cima da XRE Vai levar botada em cima da XRE Não para não, novinha vem bem Vai levar a montada em cima da XRE Vai levar a montada em cima da XRE Vai levar a montada Sobe na garupa do pega-são assim, ó É mais um sucesso, bebê O pega-são toca daquele jeito Alô, LK Produções, anota mais um A Parei dona favela, hoje vai botar Convidei as blogueirinha e a pet pra botar Como de costume, vai rolar putaria A ideia é uma só, só acaba no outro dia Tu gosta de moto Tu gosta de moto, novinha Tu gosta de moto, delícia Gosta? Então senta-se, ó Quer sentar na minha garupa? Vou mostrar como é que é Vai levar a montada em cima da XRE 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 Vai levar a montada, vai levar a montada Vai levar a montada, oi Vai levar a montada em cima da XRE Vai levar a montada em cima da XRE Vai levar a montada, vai levar a montada, vai levar a montada Vai levar a montada em cima da XRE Alô, Kack, Manecaca, todo junto, vai Ela sai de casa com o Guarita e perguntando quem é o Coroa Porque ela quer dar pro Coroa Joga na frente do Paredão assim, ó É o sucesso do verão, daquele jeito quebrou, vem! Sexo, 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 sexo Joga na frente do Paredão, pegação, tá online daquele jeito, vem assim, ó Ela sai de casa e brota aqui na favela Porque sabe que nós gosta de tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte, olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à doa Ela sai de casa com o Guarita e perguntando quem é o Coroa Porque ela quer dar pro Coroa Ela quer dar pro coroa, ela quer dar checa pro coroa Do jeito que elas gostam é ligar produções Sexo, 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 sexo Faz carinha de safada, baby, daquele jeito, empina pro pegação, na frente do paredão assim, ó Sexo, 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 sexo Pra bater no paredão daquele jeito Repete pra golo no pegação, esqueça tudo Na melhor hora não se bate, o bagulho acontece Eu vou socando com jeitinho, do jeito que te enlouquece Vai sentando na piroca, tipo sobe e desce Vou colocar você de quadro, sequência de met, met, sequência de met, sequência de met Prepara na frente do paredão Sequência de match, sequência de match, sequência de plock, plock, na chegada, speedy get Sequência de match, match, sequência de match, sequência de match, sequência de plock, plock, na chegada, speedy get Sequência de match, sequência de match, sequência de match, sequência de match, match, sequência de match, match Joga pro pegação, vai, vai tumando, vai tumando Chama o pegação, chama o pegação, vem Alô LK Produções daquele jeito, gravando tudo ao vivo Bora vir equipadora, RTCDs, equipos atrevido Na melhor hora não se bate, o bagulho acontece Eu vou socando com o jeitinho do jeito que te enlouquece Vai se dando na piroca, tipo sobe e desce Vou colocar você de quadro, sequência de match, match Sequência de match, sequência de match Sequência de block, block, na checa das piriguete Sequência de match, match, sequência de match Sequência de block, block, na checa das piriguete Sequência de match, match, sequência de match Sequência de block, block, na checa das piriguete Sequência de match, match, sequência de match Coloca na frente do parede assim, ó Sequência de match, sequência de match Sequência de little Clinton, na checa das piriguete Sucesso pra tocar nos paredores, vai! Dropa do Uber daquele jeito, alô Jackson Jackson, das curva, vem se morar, viu pai Beijou no amor, então se apaixonou É Pedro, pega ação daquele jeito, atualiza aí pai A caminhão do brega, vou que vou Tô entrando, abra pra o baile, não começou Eu tô de cantinho, ela me chamou pro beco Safada Vem, oi Vem, vambora, 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 vambora Desce a terra, vai tomando, vai tomando Vem, vambora, 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 vambora Chama o pega, vambora, vambora, vambora Chama o pega, vambora, vambora Chama o pega, chama o pega, vem Quebra, entra, quebra, entra Alô, Leona, Midi, é daquele jeito Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde Senta, relaxa, prepara na festa, não vale não E a caminhão do mega eu vou que vou Cuidando, abra a bomba e começou Eu tô de cantinho, ela me chamou, tu pegou Que safada Vai de um mano, vai de um mano Oi Vai de um mano, vai de um mano, vai de um mano Daquele jeito, vai Anota mais uma Canta, casta, lubi, tamo junto Primeiro da linha Minha equipadora, Claudio Magnata Jamba do Maruí, tamo junto Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim 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 Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, prepara na frente do para e não daquele jeito Já deu meia-noite, eu só quero curte Mas eu tô caralho, minha vez fica assim E seu pé que é seu pai, oi, desceu, vem Vai tomando, vai tomando Já deu meia-noite, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha vez fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria Já deu meia-noite, eu só quero curte Liga os paredões que acham É putaria não, é putaria sim, putaria não Tu tá vivo daquele jeito Bota as novinas frente do paredão pra embrasar Vem! Já deu meia-noite, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha vez fica assim Seu cara e dói Limpina pro P.K.S. 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 Ela vai pra cima, tá tomando um MT Pra subir a menalina Devagarinho, ela vai pra cima, tá tomando um MT Pra subir a menalina Ela já meufrua, eu dei vem Cota chocada, não tapa, não vem Ela já meufrua, eu dei vem Cota chocada, não tapa, não vem Cota chocada, não tapa, não vem Vai tomando, vai tomando Chama o Pegação, chama o Pegação Pegação chegou, pai Alô, Leão da Mídia Alô, Neto, divulgação, estamos juntos Dropa nos comuni, vem Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Ela já deu conta pra não ver Alô, contra a do Fiche Ela já deu conta pra não ver Porque a sua casa não tá pra não ver Ela já deu conta pra não ver Quebrando tudo, bora Ela já deu conta pra não ver Por que a sua casa não tá pra não ver Por que a sua casa não tá pra não ver Por que a sua casa não tá pra não ver Chama o Pegação, chama o Pegação Vem, 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 vem Oi Alô, Bialdi, divulgações, é nóis Alô, Sérgio, a Grazade, é nóis, pai Isso é o Pegação daquele jeito É tudo ao vivo na praia, pai Quem tá bebendo levando o como pra cima Desceu Chamou o Pegação, chamou o Pegação, vem Ela tá solteira, mas não tá carente Revoaram novinha e pente Do palhão e jogando bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebê, mas ainda é seduço Se apaixona por homem nenhum Olha a pesadinha dela Pega no cabelo da novinha, tá no seu lado Daquele jeito Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebê, mas ainda é seduço Se apaixona por homem nenhum Olha a pesadinha dela Pega no cabelo da novinha, tá no seu lado Chica você Vai tubando, vai tubando De pedo da dainha daquele jeito Maredão magnata É nóis Liga o volume do palha então Quem tá tocando é o Pegação, vai As novinha fica louca quando vê um pai trajado Camisa de time, o cabelo alinhado Te sinto um ignorante Do jeito que o pai não aguenta Brota na favela que hoje vai ter problema Joga a xereca no bico da quarenta Viu jogando a tcheca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Desse jeito o pai não aguenta Joga a xereca no bico da quarenta Desse jeito o pai não aguenta, joga a xereca no bico da quarenta Não para não, baby, vai! E joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta As novinha fica louca quando vê o pai trajado Camisa de time com cabelo alinhado De cintura ignorando Do jeito que o pai não aguenta Brota na favela que hoje vai ter problema Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca Esse é o cara aí, boy! Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Desse jeito o pai não aguenta Não para não vai, não para não vai Joga a xereca no bico da quarenta 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 Alô, reira social Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Joga a xereca no bico da quarenta Tropa do Miterói, tropa RDC, daquele jeito pai Bota pra descer novinha Tropa do Galenheiro, daquele jeito não pai